A palavra de vida eterna O Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 1 a 7 Naquele tempo, Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade Estes são os nomes dos doze apóstolos Primeiro Simão, chamado Pedro e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos Tiago, filho de Alfeu e Tadeu Simão, o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus Jesus enviou esses doze com as seguintes recomendações Não deveis ir aonde moram os pagãos nem entrar nas cidades dos samaritanos E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel Em vosso caminho anunciai O reino dos céus está próximo Como viver esta palavra do Evangelho que nós ouvimos hoje? Como todo o Evangelho Riquíssimo de conteúdo para todos nós Mas cabe-nos escolher E hoje eu proponho dois pontos para nós vivermos E sabemos que quando vivemos uma frase do Evangelho O Evangelho vem todinho E nós conseguimos viver toda a mensagem de Jesus Primeiro ponto para a nossa vivência de hoje Ir às ovelhas perdidas Ter uma preferência por quem sofre mais Passa mais a perto Está mais afastado Aproximar-nos das pessoas Ter amizade com elas Ter carinho com elas Para que sentindo-se respeitadas e valorizadas Elas se sintam convidadas A esta realidade da salvação que vem de Jesus Cristo Preferir as situações mais difíceis e mais complicadas Se não fica muito cômodo Nós queremos só as coisas que não custam nada Segundo a proposta de vivência Vale para os apóstolos, os discípulos Vale para todos os discípulos de todos os tempos Anunciar que o reino dos céus está próximo Não somos portadores de invectivas condenatórias De sentenças Para destruir as pessoas Para fazer o fogo vir do céu Não Nós somos anunciadores e anunciadoras Da proximidade do reino de Deus Dizer que Deus está próximo Dizer que Deus ama as pessoas Que Ele vem ao encontro de todos É palavra de vida eterna Dizer que Deus ama as pessoas Que Ele vem ao encontro de todos os tempos E a palavra de Deus Que Ele vem ao encontro de todos os tempos E a palavra de Deus Que Ele vem ao encontro de todos os tempos Obrigado.